A Igreja São José, que praticamente nasceu junto com a cidade de Belo Horizonte, completou 120 anos. Localizada no centro da cidade, ela é um marco histórico para a capital e toda a arquidiocese de BH. Esta igreja se encontra no coração de Belo Horizonte e ela funciona, digamos assim, como um grande pulmão da vida, da evangelização. São muitas as pessoas que passam aqui e se beneficiam espiritualmente dos trabalhos que são desenvolvidos nesta comunidade. Além disso, muitos trabalhos sociais que promovem a vida, a dignidade do ser humano, juntamente ao lado dos pobres, é feito aqui esse trabalho. Diariamente, mais de mil pessoas visitam a matriz para fazer orações ou apenas contemplar a arte sacra. Todas as vezes que eu venho ao centro da cidade, resolver assuntos pessoais, eu sempre passo aqui e assisto a missas. Para comemorar o aniversário da paróquia, orações e bolo, claro. E as celebrações não param por aí. Durante a missa de ação de graças, foi lançado um concurso fotográfico, que tem como objetivo mostrar de vários ângulos as belezas de uma das principais e mais tradicionais igrejas da capital mineira.